A CIDADE NO BRASIL Como é que é meus valhotes? Está tudo a vooviar, tem estado a vooviar valhotes! Sempre a carburar meus éses, esta gilera, motherfucking night! Ora pois é gente, já sabeis o que é que eu venho aqui valar Bem, vens fazer aqui mais uma divulgação de um canal que é do nosso amigo Vinagre R1 Portanto já sabeis, é ir lá o follow magnífico, eu até gostava de passar este gil, mas não consigo Ele vai a 70, vou ir ao lado dele a 70, não vai dar, mostro, deixa ver Olha que até passava o gás, mamamos a mão, que a gilera téssimo para os velhinhos Pois é velhinhos, já sabeis, é ir lá, darem um subscribe ao velhinho Dar um follow, se puderem comentar, comentem que venho da minha parte, se quiserem, não é obrigatório comentar Mas que vão lá dar um followzinho, não custa nada Ele tem o canal há pouco tempo, tem 3 vídeos neste momento A apresentação do canal, outro é as motas que ele já teve E outro é ele está maluco ou ele está bravo, assim uma coisita para aí Já não me lão com maquiazas Qual a sença? Peço-me desculpa pelos meus modos pretendidos aqui neste vídeo Sei que meus modos não foram os melhores Está tudo, está tudo Pá, tem lá 3 vídeos, vocês vão ver, pá tem... sei lá, eu não sei, pá é 2 meses, 3 meses velho Mais ou menos, não tenho a certeza, eu vim de t-shirt Está fresquinho, mas aganta-se Vamos aqui fazer umas putas, umas curvias na gilera-se que nem é boosa Numa curvia Zé, numa curvia É por isso que estes gays são malucos, pá 4 piscas numa curvia, pá, se tivesse avariado ainda vá com o poralho Mas não estava avariado Mas pronto, vejo Pá, vão lá e já sabeis, não há muito alongado este O vinagre! Olha, espera aí, antes de falar para ele E vocês ainda têm outro canal do vinagre Que é o vinagre Vapor, acho que é assim que se diz Que é de... aqueles cigarros eletrónicos de fumes e essas merdas, pesos cómicos e o caralho Ó vinagre, vies fumar era pizzas É o que tu vies fumar A fudeza é! Mas vão lá também velhinhos, quem... pá, gostar de fumar e gostar de seguir essas merdas, pronto Tem lá muita, muita coisa de vapes Eu acho que é assim que se diz, pá Se não for, se foda, vós saberes o que é É aquele cigarrinho eletrónico, metes uma cabelha lá dentro, sai fume Vapor e pá, metes sabores de cenoura, abacate, termoços, abacaxi, velho, pá, o que quiseres Não sei que num fumo desse, não sei o sabor desse, pronto Mas vão lá, também podeis dar aí o followzinho aí nesse canal, pá, para quem gostar desse E dar um follow também não custa nada Pá, e o que é que eu ia dizer? Ó vinagre R1 Tu até te devias dar ao luxo Que não é todos os motongloggers, pá, que eu a comunico aqui, divulgo É fazer um vídeo na gelera, atenção, cuidado Tu até te devias sentir importante, pá Tô aqui na gelera, zé Isto é, epá, isto é, é o teu gabarito, man Não é K09 e essas merdas, para não ler esse Deixa-me ir por aqui que eu cheguei numa tabiária Não é K09, para não ler esse, zé, não, zé Isto aqui é gelera Storm, velhinho 50, olha para isto, olha-me os travões, pá Nem é bom, ó zéz Que até vos entortais Eu nem sei se vai parar, se está-me a deixar passar Tá, vai parar, prontos Colossença, de Braga até valeu um saco, me sabe isso Estás tudo fudido, zéz Mas é isso ao vinagres Opa, até dou-te ao privilégio de fazer-me um vídeo Aqui na gelera, que nem é boa zé Mas já sabeis pessoal, ir lá subscrever ao velhinho Principalmente a conta do vinagre R1 Outra conta que ele tem, pá, vão-se escrever se quiserem Ou se não quiserem, é igual, não me interessa isso, pá Tenha que subscrever ao vinagre R1 Portanto, já sabeis os velhinhos E é isto, não há muito qual longuazes Isto é só um videozinho curto Que é para dar aí a conhecer novos Montauveloggers Que não custa nada O vinagre, pá, vais ter que me pagar de alguma forma Nem que seja com a néspera E a séria? Aralho, tu vais passar com o trabalho da graça É que não há trabalhos da graça, zé Isto é pessoal até aberto com a puta da Gillers Olha-me só arranca desta merda Que até sem pernas antes Ai meu Deus, ó José Mas é isso do vinagre Grande abraço aí para o velhote Continua sem os vídeos Olha para isto, zau, zau Continua sem os vídeos, velho, que não pares Se parar já é pior Nem que seja mais vezes conteúdo em outros canais Podes ir ao meu, tirar as ideias que quiseres Aquele meu canal vai ter ideias nenhumas Esquece lá isso Mas é isso velhinho Não parar com os vídeos, pá E olha velhote, cheiro lá se dá um sub Velhinhos, grande abraço aí para o vinagre R1 Grande abraço aí para vocês, ó pá E olha, boas curvas, mas não é para quê? É por fora Mais por fora que é mais a divertida Pá, posso ter a sorte de vir um carro para o fronte e todas vias Dá velhote, grande abraço para todos, tudo de boa, pá E já sabeis? É ação para bombear Não é bombear, é bombear, velhotos Até sem dólar Olha para isto, velhinhos O vinagre, nem a R1 dá isto, olha para isto A puta já quase a 70, zé, que até sem pena Pois é, chau aí, velhotos